Hoje nós vamos conhecer a Ana Lívia Xavier Marques, uma garotinha de 13 anos que já desponta como a nova geração campeã do xadrez. A reportagem é do Israel Espíndola. Ela tem 13 anos e já é considerada a promessa do xadrez trislagoense. Isso porque Ana Lívia é em xadrista pouco mais de um ano e vem conquistando medalhas em todos os torneios que participa. A aluna da escola estadual Luiz Lopes de Carvalho, ela começou a praticar o xadrez por insistência e curiosidade. Mas vamos deixar a Ana Lívia contar essa história. Eu via várias pessoas jogando também, mas sempre quando eu ia ver eu não entendia nada. Nada. Eu pensava que era dama. Mas quando eu entrei no xadrez eu comecei a achar um pouco difícil, mas com algumas aulinhas eu vi que não era tão difícil assim. Aí eu comecei a pegar firme e aí que eu fui ganhando. O técnico Rodrigo tem acompanhado o desenvolvimento da garota e o quanto a Ana Lívia é uma jovem comprometida com o xadrez. Uma atleta exemplar que não falta e segue corretamente aos treinos. Como explica o professor Rodrigo. Então a Ana Lívia tem 13 anos. Ela iniciou o projeto de xadrez no ano passado e aí eu venho observando ela nos resultados, principalmente nos treinamentos. Ela não falta, a gente passa atividade para ela, ela faz além do que é passado e tem todo o apoio da família. Desde o começo quando ela entrou eu falei para os pais, falou assim, ela tem potencial. E aí começou a participar de viagens e começou a trazer o título para a Tres Lagoas. Recentemente ela ficou campeão em Pereira Barretes, Mirasola ficou em segundo. E agora ela vai para o Brasileiro Escolar, que é um dos principais campeonatos a nível Brasil, na categoria dela. Mas para chamar a atenção do técnico, Ana Lívia teve que passar por muitas coisas. Inclusive conseguiu uma vaga no time de Tres Lagoas após chegar no professor Rodrigo com o rosto todo ralado. Eu sofri um acidente que eu rarei a cara. Aí quando eu estava melhorando assim, eu voltei do xadrez, né? Aí ele passava vários exercícios para nós, ele explicava as regras, o básico e aí a gente vai evoluindo. Ana Lívia já é a nova geração do xadrez de Tres Lagoas e ela está competindo há um ano e meio. E os troféus chegaram. Esta é a primeira vez que a jovem vai viajar para um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro de xadrez acontece entre os dias 12 a 15 de outubro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas até o embarque para Belo Horizonte, Ana Lívia precisou contar com o apoio dos familiares e amigos. Isso porque a atleta tinha apenas as passagens para ir competir. Mas faltava alimentação e hospedagem, que foi conquistado com a venda de uma rifa. Exatamente, né? Todos os atletas que estão indo para Belo Horizonte, vai ser em Belo Horizonte, do dia 11 ao dia 15. E todos os atletas que estão indo, estão fazendo rifa, as escolas estão super apoiando. Aqui mesmo nós fizemos uma rifa para Ana Lívia. E todos os professores, familiares colaboraram também. Ainda faltam cinco números ainda. Lá na outra escola do João Tomes também foi feita uma rifa para o Enzo. No João Map, no Doaquino Corrêa, uma rifa também para o aluno e no João Ponce também. E no João Map, acredito que a maioria sabe ali, os alunos estão se mobilizando, vendendo rifa, vendendo picolé, espetinho. Então, quer dizer, porque o custo de uma viagem não é barato. A Fundesport, o que ele disponibilizou para nós? O transporte. Ele deu o transporte para nós. Só que a alimentação e o hotel, aí é caro e é por conta do atleta que a gente tem que fazer um levantamento e somar para levar essas crianças para lá. Às vésperas de embarcar para a sua primeira competição a nível nacional, a jovem é só agradecimento a todos que ajudaram a ir competir. E obrigado a todos que me ajudaram, né? Porque foi preciso fazer uma rifa, porque os gastos, as coisas, meu pai e minha mãe não iam conseguir pagar tudo, assim. Aí eles fizeram uma rifa e graças a Deus os números inteiros praticamente foram vendidos e eu já consegui pagar minha inscrição e os dias no hotel. Então, vamos lá.